Música 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 Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Música 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 Seu nome na parede e o teu junto a ele, borrado de pensar Que nunca volverás, que nunca has estado aqui Que todas as promesas que fizemos não eram de verdade Que nunca volverás, que nunca has estado aqui Que todas as promesas que fizemos não eram de verdade Música 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 Música